oi meus amores tudo bem com vocês? vou dar hoje uma receitinha como você clarear a pele eu não sei se dá pra ver mas eu tenho essas manchinhas devido só usar protetor solar não sei vaidosa e eu tenho uma sobrinha que ela tem muita espinha aquelas espinhas que fica inflamada que fica a pele machucada né que muita adolescente não gosta aí eu tava pesquisando na internet que as índias tem uma pele bonita que tem aquela pele que não é manchada e embora que não tem uma pele manchada não tem uma pele que tem espinha porque elas simplesmente sabe o que? açafrão aí eu disse ô gente vou fazer um teste e não é que funciona olha só é bem simplesinha a receita eu deixar agir por 30 minutos no meu rosto aí depois você tira com eu tiro com sabonete e tiro com água quem tem tônico tira né porque a pele fica assim amarela mas nada que vá parecer uma coisa de outro mundo aí eu vou lhe dizer as coisas que eu uso certo? ó eu gosto de usar soro tem gente que usa é uma do esmejar para me lembrar tem gente que usa óleo de coco que também é bom mas eu gosto de usar o soro ó eu coloco três colherzinha dessa para você virar a fazer uma pasta quem tem aquelas de sopa vocês fazem é porque eu gosto mais de fazer com de plástico não gosto muito de aí esse aqui ó o famoso açafrão que eu nem conhecia foi uma amiga minha que me apresentou e como aqui no nordeste tem mais costume de usar colorau aí açafrão não fazia parte da minha vida não aí você faz para virar uma pastinha que você possa usar entendeu aí você vai colocando até você ver que dá para você colocar no seu rosto uma coisa legal eu me enracie quando eu coloquei meu filho não mãe pelo amor deus a senhora ficou muito feia eu disse sim meu filho eu fiquei feia agora mas depois o resultado vale a pena aí ele falou assim a senhora não precisa disso eu disse claro que eu preciso que a idade vai chegando e a gente vai se vencendo eu vou usar o ó quem tem quem tem quem é chique que tem aqueles pincelzinho usa deixa eu usar eu vou usar o algodãozinho vou ficar tão bonita ó aí você vai passando é igual ágila quem tem a pele sensível que tem acho que foi Lu Lu, ela colocou limão e o açafrão só que eu coloquei limão com limão e a minha pele ficou formigando eu tenho a pele sensível aí não deu muito certo pra mim não, com o limão não aí tipo assim, se você tivesse uma pele sensível aí você não coloca não, você coloca o soro coloca uma gema porque sempre é o que é bom pro outro talvez não seja bom pra mim aí você espera secar por 30 minutos e depois você lava tão bonitinha né a pele fica parecendo uma pele de bebezinho e realmente essas minhas manchas elas ficam feias com o tempo sabe, tava no meu rosto todinho e eu já tinha feito tudo que era de ritual aí eu fui pesquisar porque assim, nem tudo que tem no Youtube é verdade tem gente assim que diz assim que usa isso que fica bom eu mesmo assim eu faço o teste se prestar aí eu digo é realmente prestou igual algumas receitas que eu fiz que não deu certo foi super engraçado eu rio demais depois aí é as pessoas vai fazendo as coisas pensando que fica bonito que fica legal e às vezes é mentira essa aqui eu tô fazendo porque eu tenho uma pele manchada do sol e a minha sobrinha tem espinha e ela fez e ficou legal é por isso que eu tô fazendo e também porque o açafrão ele age como um clareador um anti-inflamatório pra que tenha a pele que tenha aquelas espinhas aquelas aqui que deixa você não muito bem legal que a gente não gosta né ele clareia e se falasse aqui a pele do povo do indiano nossa é uma pele bonita né ah eu quero ficar assim com a pele bonitinha também aí depois assim como o meu celular ele não dá pausa eu vou vou lavar não agora senão não vai ficar bonito mas é assim depois de 30 minutos você lava depois de você lavar aqui tem o tônico limpa com tônico e vocês podem ter certeza que a pele de vocês vão ficar bem legalzinha é só vocês ir pesquisar também não acredita em tudo que tem no youtube né mas você tem que fazer a parte de vocês se alguém diz assim ah limão é bom você vai lá e pesquisa se tiver muita pessoa falando positivo sobre o limão então ó ok você vai lá e faz mas se tiver só uma pessoa dizendo que aquilo faz um resultado legal não acredita porque é pedir pra se ferrar tá certo então era só isso se você quiser fazer esse daí pode fazer eu mesmo assim eu gostei ter amenizado bastante deixa eu botar aqui mais um pouco perto com minha pele bonitinho ó tô parecendo sei lá o que com alguma coisa estranha mas assim fiquei fé agora mas depois eu vou ver o resultado quando for daqui a 30 minutos eu vou tirar eu não vou postar depois porque você vê aí resultado de várias meninas mas eu acho que fica legal tá certo ó se vocês gostam dá um joinha se não gostou também pode dizer um não porque eu não também faço parte da nossa vida entendeu porque se ficou ruim depois eu vou me ficando procurando perfeiçoar as coisas não é porque nem tudo que a gente vai fazer de primeiro dá certo se você vai aprender a andar de bicicleta você vai cair mas você também não vai desistir né porque como é que você vai aprender se você vai andar de moto tem grande chance de você levar uma queimadura mas talvez você não pode desistir se você não vai aprender a andar de moto e é assim o vídeo talvez não tenha ficado legal mas eu vou aprendendo vou aprender a pensar que não eu tô fera tá certo você fique com Deus e eu vou ficar assim com essa pele maravilhosa parecendo um ET mas o resultado vale a pena assim espero tchau